A vereadora Michelle Collins realizou no plenarinho da Câmara o lançamento do manual de sexologia forense e atendimento às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. A Câmara de Vereadores do Recife, mais uma vez, cumpre o seu papel de trazer para a sociedade esse esclarecimento sobre violência da criança, adolescente, da mulher, de como isso é feito, de como isso é tratado. A autora do livro, a médica Eveline Catão, coordenadora do Serviço de Sexologia do Instituto Médico Legal, deu uma palestra sobre o manual. Ele aborda o Código de Ética Médica, o Código Penal, conceitos de lesão corporal e propõe um modelo padronizado para exames em vítimas de violência, tanto sexual quanto doméstica, que representa a maior demanda do IML, além de estabelecer um padrão para os exames de maus-tratos e abuso sexual em crianças. Eveline Catão ressaltou que um dos principais objetivos é humanizar o atendimento a um público que já chega ao IML fragilizado. Com esse manual, você tem uma instrução, é uma instrução básica porque ele é um manual simples, mas é de fácil acesso a todos, não é só para profissional, ele também é para o público. Tem uma linguagem técnica mínima, mas ele ajuda a identificar sinais de abuso, sintomas, o que fazer. Fizeram parte da mesa o vice-gestor do IML, Mauro Catunga, a gerente-geral de Polícia Científica, Sandra Santos, a gerente do Hospital da Mulher do Recife, Ana Carla Matos e o gestor da DPCA, Ademir de Oliveira. Michelle Collins entregou um certificado a Eveline Catão e falou sobre a importância do manual. Esse manual, ele ensina, ele explica, ele traz informações sobre o cuidado, a abordagem com a pessoa que é violentada, tanto a mulher quanto a criança e adolescente. Então a Casa José Mariano, ela cria hoje uma ponte entre a sociedade, entre os profissionais dessa área, através desse manual de sexologia forense, de ciência e de conhecimento para a população, e de informação para a população. Então, hoje é um dia muito especial e muito importante.